Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, esse é o programa LaTeX, que lhe dá dicas e informações sobre ciência e tecnologia. Antes de prosseguirmos com o nosso vídeo, pedimos a você que se inscreva no nosso canal e clique no nosso sininho para não perder as notificações sobre os próximos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma dica para você que usa o Android. Vamos estar a falar de um aplicativo muito legal. É um decolado chamado Shift Key. Bom, nós preparamos um vídeo para você aqui na tela sobre as qualidades ou as funções deste aplicativo. Vamos a isso. Preparado? Acompanhe aqui na tela a coisa que você pode fazer com este aplicativo Shift Key. Se você quiser baixar ele, é muito simples. Nós vamos estar a deixar o link aqui na descrição do vídeo ou pode baixar diretamente no Play Store. Vamos a isso. A primeira função que eu quero mostrar para vocês do Shift Key, este teclado maravilhoso, é o tradutor que já vem adicionado no teclado. Basta que você clique nesses dois sitinhos que aparecem do lado esquerdo dos teclados, que vai aparecer algumas coisas que você pode colar ou adicionar na sua escrita. Nós queremos usar agora o tradutor, que é a quarta opção do lado direito, contado da esquerda para a direita. Clique no símbolo de tradução que logo vai aparecer aí uma pequena plataforma do tradutor. Do lado esquerdo aparece o português e do lado direito aparece o francês. Bom, nós queremos traduzir de português para inglês. Vamos aqui então buscar o inglês. O que vai acontecer é que ao escrever meu texto em português, automaticamente vai aparecer na plataforma que eu estou usando, na língua que eu quero. Neste caso, eu estou no Facebook e quero digitar alguma coisa em português para que ela apareça em inglês. Muito simples. Vamos lá, eu vou escrever uma certa palavra, uma frase e percebam que ela vai aparecer na plataforma do Facebook e já traduzida para o português, aliás, para o inglês. Vamos lá, eu vou escrever uma frase. Perceba que eu escrevi em português, mas ali aparece bem escrito no inglês. Esta é a primeira função maravilhosa deste aplicativo. Vamos agora a mais uma função do Shift Key. Clicando aqui nas duas setas que aparecem opostas entre elas, vai abrir aqui o nosso menu. Após isso, você clica nos três pontinhos. Abrindo aqui então a sua plataforma, você vai ver uma parte da escrita redimensional. Clicando nela, você vai perceber que, através destes pontos azuis, você pode ajustar o tamanho do teclado para o tamanho que você quiser. Após isso, é só clicar o OK e já está. Se você quiser voltar ao modo normal, você clica aqui neste sinal de ampliação que aparece do lado esquerdo. E pronto, o teclado voltou ao modo normal. E não paramos por aqui. Talvez você esteja usando um celular muito grande e na hora de teclar esteja dando muito problema. Pois bem, aqui no Shift Key você pode dividir os teclados ao meio. E como é que você faz isso? Você clica aqui mais uma vez, abre o menu. Após isso, clica nos três pontinhos e vença a parte da escrita polegar. Percebe que os teclados estão divididos e desta forma você pode usar as duas mãos para poder teclar melhor, de forma mais rápida e mais eficaz. E como dissemos no início do nosso vídeo, o Shift Key é realmente um aplicativo ou um teclado completo. Você também pode fazer o seu teclado flutuar. Basta aqui e clica aqui onde vem flutuante. Percebe que o teclado está flutuando, ou seja, você pode girá-lo para o lado que você quiser. E se quiser voltar ao modo normal, muito fácil. Clicando aqui de volta no menu, você clica aqui onde vem flutuante novamente, que o teclado volta ao normal. Uma outra coisa que você pode fazer é mudar o layout, ou seja, a forma como os teclados vêm posicionados. Percebe que você tem aqui uma diversidade de teclados ou de estilos de teclado que você pode escolher entre elas. Uma outra coisa a fazer é que você pode mudar os temas, ou seja, se não te agrada como eles vêm, como o tema é, você pode aqui acessar e mudar o tema. Temos o modo também de uma mão. Percebe que agora você pode teclar somente com uma mão, não importa o tamanho do seu celular. E na hora de escrever, não se preocupe que ele te ajude a escrever da maneira certa, pois ele também tem um corretor automático. Vamos lá, vou tentar escrever a palavra consciência. Percebe que somente teve que clicar na palavra já completa e ela já aparece. Em todas as línguas e para todas as línguas, ele tem um corretor automático. Bom, essa foi a dica de hoje. Esperamos que tenham curtido bastante o nosso vídeo. Se gostou, clica aí e marca gostei e compartilha também com seus amigos. Fiquem conosco até segunda-feira. Seremos a postar um novo vídeo sobre dica, tecnologia e ciência aqui no canal da Periferia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho